Olá, meus amores! Olha a Tia Carla aqui com mais uma aula bem legal e especial pra vocês aqui na TV Educa e Pojuca. E como a gente vem falando desde o início da semana, a gente tá aprendendo muito sobre a identidade, que é algo que a gente ganha dos nossos familiares, da mamãe, do papai, da vovó, do vovô, né? Isso que vem com tudo quando a gente nasce, com as características, né? A gente tem características do nosso corpo, que é da nossa família, o jeitinho do cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, né? Os traços no nosso rosto, a nossa altura, né? O jeitinho do nosso corpo é característica de toda a nossa família. A gente parece às vezes com a mamãe, com o papai, com o vovó, com o vovô. E algo muito importante também na nossa vida é o nosso nome, como a Tia Carla falou e mostrou pra vocês, né? Atividades, né? Musiquinhas que falam sobre isso, sobre o nome da gente, que também faz parte, né? Da nossa identidade. E a Tia Carla agora vai mostrar pra vocês um videozinho e quer que vocês prestem bastante atenção, tá certo? E vai respondendo aí da casinha de vocês junto com a mamãe, com o papai, tá certo? E prestem bastante atenção. E ela começa assim. Todo mundo tem um nome. Ele tem muito valor, pois faz parte da nossa identidade. Assim que nascemos recebemos, recebemos um nome. Tudo tem nome. Os animais, as pessoas, as coisas, né? Frutas, brinquedos. Qual dessas letras é a inicial do seu nome? Estamos aí com o alfabeto, né? Temos todas as letrinhas. O nome da Tia Carla começa com a letrinha C. Quantas letrinhas tem o seu nome? O da Tia Carla tem cinco letrinhas. E o de vocês? Quantas letrinhas tem? Você tem um professor ou uma professora? E aí? fala aí, fala aí pra mamãe e pro papai. Qual o nome dele? Qual será o nome do professor ou da professora de vocês? Qual a brincadeira preferida de vocês? Quem aí gosta de brincar? De pintar, de pular corda, de bambolê, ó. Tem criança lendo, tocando violão. E existem muitas outras brincadeiras, né? Muitas brincadeiras legais. E qual é a brincadeira preferida de vocês? E qual a sua comida preferida? Todo mundo tem uma comida preferida, não é isso? E a tia quer saber qual é a de vocês. E também, qual é a cor preferida de vocês? Temos aí muitas cores. Temos aí muitas cores. E qual o seu animal preferido? Olha só quantos animais legais. Quantos anos você tem? Quantos aninhos vocês têm, meus amores? Olha só. Para encerrar, faça um autorretrato bem bonito. E é essa a nossa arte de hoje. Vocês vão, ó, pra frente do espelho, tá certo? Vão se olhar, vão se olhar, vai observar a característica que você tem. O jeitinho do cabelo, né? O narizinho, o olhinho, a boquinha, a cor da pele, né? O jeitinho do corpo, os pezinhos, as mãozinhas. Vão se olhar bem na frente do espelho e vai construir o autorretrato de vocês, tá certo? A tia vai dar um exemplo aqui, mas vocês vão fazer aí com bastante calma, né? Na casinha de vocês, com a ajuda da mamãe, do papai. Façam aí e deem um colorido bem bonito do autorretrato de vocês, porque vai ser a nossa arte. Então, vocês vão se olhar, né? Como a tia falou e vão se desenhar. A tia vai usar um papel, uma canetinha. A tia vai dar só um exemplo aqui, tá certo? A tia não sabe desenhar muito, tá certo? Mas a tia vai dar um exemplo aqui pra vocês. A mãozinha, os pezinhos, vamos fazer aqui também os olhinhos, o narizinho. Aí faz também as orelhinhas e faz, ó, o cabelinho. A tia tá fazendo aqui só pra dar o exemplo. Aí vocês vão fazer, se o cabelo for encaracolado, faz encaracolado. Se for liso, faz liso, tá certo? Dá um colorido, faz as características aí realmente de vocês. A tia fez aqui, ó, dessa forma, tá vendo? Os bracinhos, o tronco, as perninhas, o cabelo, o rostinho, ó, com os olhinhos, as sobrancelhas, as orelhinhas, tudo do jeitinho que o corpo da gente é. Então, façam aí essa arte, tá certo? É bem simplesinha pra vocês fazerem o autorretrato de vocês. Se olhem direitinho e tentem fazer o mais parecido possível, tá certo? E a tia quer que vocês escutem e vejam agora um videozinho, tá certo? Vejam aí, que vai falar sobre isso também. E a tia quer que vocês observem bem direitinho e vamos lá pra essa musiquinha bem legal junto com a tia Carla. E a tia quer que vocês observem bem direitinho e vamos lá pra essa musiquinha bem legal junto com a tia Carla. E aí 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 E aí